O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Aquele vagalume estava muito feliz, voando no meio da noite, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Voava mais alto, voava mais baixo, sempre acendendo e apagando, e fazendo lindos desenhos no ar. Aquele vagalume estava embelezando a noite. Seu brilho era maravilhoso. Mas de repente... Uma serpente. Uma cobra começou a perseguir o vagalume. E deu um bote. E o vagalume só não foi devorado porque ele apagou bem na hora. E no escuro a cobra perdeu a pista. Mas como ele acendeu de novo, a cobra continuou seguindo. E o vagalume foi tentando voar alto. Mas voar nas alturas, isso é para as águias e não para os vagalumes. E ele não pôde se manter muito tempo no alto. E a cobra se orientava pelo brilho do vagalume. E continuava perseguindo sem parar. Ela queria comer aquele vagalume. Vagalume sofreu muito aquela noite. Mas conseguiu fugir. Durante o dia, o vagalume se recolheu apavorado. E disse, preciso tomar mais cuidado. As florestas não são mais como antigamente. Há muita violência, muita maldade. E aquele vagalume ficou o dia inteiro repousando. Quando a noite chegou, ele não resistiu. A noite estava linda demais. Linda para o vagalume, não é? Porque vagalume gosta de pouca luz. E assim ele brilha mais. Então não tinha lua. O vagalume disse, ah, vou voar outra vez. E ele saiu voando de novo. Oh, que gostoso. Acendendo e apagando. Desenhando no ar com seu brilho maravilhoso. Sobe e desce. Acende e apaga. E assim ele chamou outra vez a atenção da serpente. E a cobra foi rastejando no meio do mato. Desta vez, tomarei bastante cuidado. E a hora que esse vagalume abaixar, eu... Aí vou pegá-lo. Mas o vagalume já estava esperto. Ele queria passear a noite, mas não tinha esquecido da cobra, não. E ele viu a cobra rastejando. Eu vou lá, dessa vez essa cobra não vai chegar nem perto de mim. E ele começou a voar muito alto. E voando cada vez mais rápido. E acendia e apagava como quem zombava da cobra. E assim a cobra o perseguiu a noite toda, mas não conseguiu pegá-lo. Quando o sol nasceu, o vagalume procurou um esconderijo e ficou ali. Se recuperando daquela noite que foi maravilhosa, porém muito perigosa e cansativa. E o dia inteiro ele repousou. Aquela cobra, pensava o vagalume. Está afim de me devorar, não sei porquê. Gostaria de saber porquê. Preciso tomar cuidado. A floresta está cada dia mais violenta. E o dia passou com o vagalume descansando. Naquela noite que estava chegando, ele não queria sair. Mas a noite estava tão linda. O vagalume não resistiu. Apesar de saber do perigo, ele bateu as suas asinhas e saiu voando. Voando no meio da noite. Acendendo e apagando. Aquele colorido bonito que ele desenhava no ar. Mas ele ficava controlando. Será que a cobra está por aí? Aí a cobra estava assim. Estava esperando. E ela deu um bote. Mas não conseguiu abocanhar o vagalume. Que assustado, olhou para trás e bateu rapidamente as suas asas. E não viu a árvore que estava na sua frente. O vagalume bateu a cabeça na árvore. E ficou zonzo, coitado. E foi caindo, caindo, caindo até chegar na grama. E ficou ali acendendo e apagando. E a cobra, quando viu que o vagalume tinha caído. Veio rastejando rapidamente. Quando ela foi abrir a boca para devorar o vagalume. O vagalume ferido. Olhou para os olhos malignos da serpente e disse. Duna serpente. Antes da senhora me devorar. Poderia me responder três perguntas. E a serpente respondeu para o vagalume. Eu não costumo dar essa prerrogativa a ninguém. Mas como eu vou te devorar mesmo. Faça as tuas três perguntas. E o vagalume ferido. Perguntou a serpente. Eu pertenço a tua cadeia alimentar? E a serpente disse. Não. Qual é a próxima pergunta? Dona serpente. Eu te fiz algum mal? Não. Qual é a última pergunta? Dona serpente. Se eu não pertenço a sua cadeia alimentar. E se eu não te fiz nenhum mal. Por que a senhora quer acabar comigo? E a serpente. Com os olhos cheios de inveja. E a serpente disse. É porque eu não suporto ver você brilhar. O que devorou o vagalume. Você sabe que a serpente, desde o início da Bíblia, é o símbolo de Satanás. Representa o diabo. O diabo quer te destruir. Sabe por quê? Porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus. E quando você recebe o brilho do Espírito Santo. Aí que Satanás quer te devorar mesmo. Quer te destruir. Mas, esta história também ilustra. Que infelizmente. Há pessoas neste mundo. Que se comportam como Satanás. Não suportam ver o brilho de ninguém. Que por causa da inveja. Que por causa da inveja. Querem devorar, destruir, consumir a pessoa. Foge. Cuidado aonde você está mostrando o teu brilho. As vezes, você confia na pessoa errada. Você não consegue distinguir que aquela pessoa é uma serpente. E você mostra o teu brilho para ela. Isto é, conta as coisas boas que estão para te acontecer. E aquela pessoa vai fazer de tudo para te atrapalhar. A Bíblia diz, maldito homem que confia no homem. Por isso, não fique contando para todo mundo a respeito das tuas conquistas. Achando que todo mundo vai vibrar e comemorar com você. Há muita inveja disfarçada. Há muito desejo maligno. Escondido nas pessoas que, infelizmente, preferem destruir do que construir. Então, quando você tiver que mostrar o teu brilho. Mostre para Jesus Cristo. Porque ele vai se alegrar cada vez que você brilhar aqui na terra. E quando você estiver brilhando na presença de Jesus. O diabo não poderá te destruir. A serpente não poderá te devorar. E nenhum invejoso conseguirá atrapalhar a sua vida. Para brilhar cada vez mais. Busque a cada dia a luz do mundo que é Jesus Cristo. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Com oferecimento dos Pregadores do 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 P